Padaria Marrom Glacê Sabe por que eu tenho orgulho da minha fachada nova? Porque eu usei souvenir nela todinha. Mais proteção e ainda nas cores e tonalidades que eu sempre sonhei. E é claro que eu comprei tudo na Tinta Com. Tinta souvenir proteção total fachada cores base a quatrocentos e noventa reais. Textura de pedras naturais a mais imperdível. Compre na loja no site ou zap. Três dois 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 vinte e vinte. Tinta Com, sua casa, o melhor lugar do mundo. Com a chegada do frio em nossa região, cuide da sua saúde. Agende uma consulta com nossos otorrinolaringologistas e previna-se contra doenças respiratórias típicas dessa época. No Hospital HOC, você encontra atendimento especializado e cuidado de qualidade. Cuide-se com quem entende do assunto. Agende já sua consulta ligando para o três dois dois nove sete quatro quatro quatro. Três dois dois nove sete quatro quatro quatro. Há mais de trinta e cinco anos, a Romanel oferece beleza e autoestima através de suas joias folheadas. Uma linha diversificada com mais de três mil modelos. Joias com três banhos de ouro são hipoalergênicas e um ano de garantia de fábrica. Romanel é uma empresa voltada a valorizar as pessoas e transformar sonhos em realidade. Transforme sua vida investindo nesta marca de sucesso. Ligue três dois um meia oito oito quatro sete e se torne uma empreendedora Romanel. Três dois um meia oito oito quatro sete. Mutirão, a maior e mais completa loja de materiais de construção e acabamentos de coração de Jesus e região. Onde você encontra tudo para a sua obra. Dividimos seu material em até doze vezes sem juros e sem entrada no cartão. Venha conhecer nossa loja e se surpreenda. Estamos localizados pertinho da rodoviária. Telefone WhatsApp nove nove dois dezoito oitenta oitenta. Nove nove dois dezoito oitenta oitenta. Mutirão, materiais de construção, atendendo o coração de Jesus e toda a região. Tá com dor? Você está com algum tipo de inflamação? Você tem que usar o creme São Raizeiro, composto por ervas com excelente poder medicinal. Com freio, arnica, própolis, algas marinhas, castanha da índia e ginkgo biloba. Creme São Raizeiro, para dores musculares, dores na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, nervo ciático e má circulação nas pernas. Creme São Raizeiro, o alívio que vem da natureza, a venda nas farmácias e drogarias. Os produtos São Raizeiro, sabonete, creme de massagem, amargo São Raizeiro e de sol líquido, você encontra em todas as farmácias e em qualquer uma das lojas da drogaria Minas Brasil. Você quer poder mastigar sem problema? Quer ter o seu melhor sorriso de volta? Conheça agora a clínica Máximo Odontologia, com a doutora Priscila Máximo, especialista em implantes e próteses fixas. Comer uma carne, morder uma fruta, poder sorrir com segurança, sem se preocupar com a prótese, se esse é seu sonho. Procure a clínica Máximo Odontologia, onde tudo é cuidado com carinho, para que o resultado seja o máximo de satisfação. Rua Doutor Veloso, cento e vinte e quatro, centro, nove, oito, oito, cinco, meia, dez, trinta e um. Rua Doutor Veloso, cento e dois, ponto nove, resultadoras. Viva intensamente, ame sem esperar. Dias melhores virão, pois só o amor pode mudar. Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia a todos. Aqui quem fala é o Padre Wagner. Nós estamos juntos neste sábado, início do programa de hoje. Hoje nós queremos cumprimentar a todos vocês, ouvintes da Rádio Educadora, que se encontram sintonizados conosco. Você com seu radinho aí ligado, aí na sua casa ou no seu trabalho. Você que nos acompanha na cidade ou nas comunidades rurais, tantas comunidades espalhadas por esse norte de Minas. Você que nos acompanha em outras cidades, através da Rádio Educadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Queremos nesse momento também acolher a todos vocês, internautas, que através do Facebook, através do YouTube, participam do programa Mensagens de Fé. Você que nos assiste pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, talvez na tela da sua televisão, seja também muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós queremos mais uma vez nos colocar à sua disposição para rezar com você, por você. Mande pra nós o seu áudio com o seu pedido de oração ou o seu testemunho e nós iremos incluí-lo na nossa lista de reprodução das intenções do programa de hoje. E caso você queira, você pode também enviar seu pedido de oração para o nosso grupo no Telegram. Tanto no WhatsApp quanto no Telegram, você nos encontra pelo mesmo número, 998456905. Repetindo, 998456905. Quer economizar? Vá no Carlin Supermercados. Qualidade, bom atendimento, onde tudo é mais barato pra você encher o carrinho. Seis lojas em Montes Claros. Produtos são raizeiro, sabonete, creme de massagem e de sol líquido. Você encontra em todas as farmácias e na Drogaria Minas Brasil. Taco Center, o que há de mais novo no segmento de remanufaturados e embreagens automotivas. Avenida Deputado Plínio Ribeiro, número quatro mil e onze. Padaria Marrom Glacê, o melhor do seu dia. Rua Santa Maria, três meia oito. Bairro Todos os Santos. Telefone, três dois 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 dez sessenta. Romanel, joias folheadas. Mais de três mil modelos. Invista nessa marca de sucesso. Torne-se uma empreendedora Romanel. Telefone, três dois um meia oito oito quatro sete. Tinta com, o tempo todo com você. Economize na obra com produtos de qualidade. Compre na loja, site ou pelo WhatsApp, três dois 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 vinte e vinte. Clínica Máximo, implantes dentários e próteses fixas. Transformando sonhos, lapidando sorrisos. WhatsApp, nove oito oito cinco meia dez trinta e um. Clínica oftalmológica Luciano Nasse. Especializada na doença dos olhos. Telefone, três dois dois um trinta e dois vinte e dois. Churrascaria e restaurante Esquema Quente. A melhor parmegiana de Montes Claros. Rua Santa Maria, dois nove meia. Bairro Todos os Santos. Quer ficar em casa? Peça pelo fone zap. Três dois dois um seis mil e nove. Hospital Otorrino Center, agora é Hospital H-O-C. Um complexo hospitalar dedicado a cuidar de você. Fone zap três dois dois nove sete quatro quatro quatro. Vai construir ou reformar? No mutirão você encontra mais de dez opções de crédito. Mutirão, construindo ou reformando, aqui é fácil. Acompanhe nesse momento a oração da manhã. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra a memória do Imaculado Coração de Maria. Ontem, sexta-feira, nós celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus. E é sempre assim, em uma sexta você celebra o Sagrado Coração de Jesus e logo no sábado seguinte, o Imaculado Coração de Maria. E ao fazer isso, a igreja está tentando nos mostrar que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria andam sempre lado a lado. O coração de Jesus está ao lado do coração de Maria. O coração de Maria está sempre ao lado do coração do seu filho. Hoje, então, nós queremos convidar você a orar conosco, pedindo a Deus por essa situação narrada aqui no Evangelho. O Evangelho de Lucas, capítulo dois, vai nos falar sobre o desespero, a angústia de Maria procurando seu filho que havia se perdido. E ao final, o texto vai dizer, a sua mãe conservava no coração todas essas coisas. Maria guardava tudo no seu coração. Hoje nós vamos pedir a Deus que também venha nos ensinar essa virtude de Maria, o silêncio de Maria. Guardar no coração significa não ficar falando, não ficar expondo, não ficar contando tudo, mas manter o silêncio, guardar o silêncio como Maria. Hoje nós vamos pedir ao Senhor que nos dê também o dom do silêncio, o silêncio de Maria. Se você quiser orar conosco, inclina sua cabeça, feche seus olhos, abra seu coração, porque a partir de agora nós vamos juntos entrar na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho, hoje nós queremos agradecer ao Senhor, por estarmos celebrando essa memória tão bonita e tão importante pra nós, católicos. O Imaculado Coração de Maria. Coração de Maria que não teve mácula, que não teve mancha, que não teve pecado, que não teve nada que pudesse retirar a sua pureza. Ao celebrar o Coração de Maria, e ao celebrar, sobretudo, as qualidades, as virtudes da mãe de Jesus e nossa mãe, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que venha nos tornar parecidos com Maria. Que venha nos ensinar a servir ao Senhor como Maria. Essa Maria que disse sim, essa Maria que se fez tão solícita a sua prima Santa Isabel, essa Maria sempre humilde, possa hoje nos ensinar também, a dizer sim, a ser solícitos para com os irmãos e irmãs, e também a conservar em nosso coração a humildade. Mas, entre tantas características de Maria que hoje, nós poderíamos ressaltar e até pedir ao Senhor que nos conceda também essa virtude, Queremos, queremos Pai, hoje, refletir, pensar e também suplicar ao Senhor que nos conceda o silêncio de Maria. Quantas vezes Maria teve a oportunidade de falar, ela teria talvez até o direito de reclamar como mãe, como mulher, como esposa, mas ela permaneceu calada em silêncio, para nos mostrar que o silêncio é a melhor resposta. Que o silêncio é a arma dos fortes, que quem cala vence. Hoje, Pai, nós pedimos ao Senhor, baseados nesse silêncio de Maria, que nos conceda o dom do silêncio. Nos momentos em que estivermos, passando por situações de conflito dentro de casa, dai-nos o silêncio de Maria. Nos momentos em que sentirmos vontade de fazer comentários sobre a vida dos irmãos e irmãs, dai-nos o silêncio de Maria. Nos momentos, Pai, em que quisermos fazer julgamentos, ou talvez até falsas acusações, falsos testemunhos. Nos momentos em que sentirmos vontade de fazer fofoca com a vida do outro, dai-nos o silêncio de Maria. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos o silêncio de Maria em casa, no trabalho. Dai-nos o silêncio de Maria diante das pessoas que são perigosas, que podem usar as nossas palavras contra nós. Dai-nos o silêncio de Maria nos momentos de ira, de raiva, de indignação. Dai-nos o silêncio de Maria até quando nós tivermos todo o direito de falar, de esbravejar, de criticar e de reclamar. Que assim como Maria, o silêncio seja a nossa arma e através dele nós possamos vencer todas as batalhas. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, uma bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração para o evangelho do dia. E nós vamos agora a proclamação do evangelho, que como nós já anunciamos pra você, encontra-se em Lucas capítulo dois. Hoje, esse é o evangelho da passagem sobre a perda e o encontro de Jesus, que é um dos mistérios gozosos do texto que nós rezamos. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, por que me procurá-veis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós acabamos de ouvir esse texto que nos conta sobre a perda, o encontro de Jesus. Nós já acabamos de ouvir o texto dizendo que Maria conservava todas essas coisas em seu coração. E estamos ouvindo isso no dia em que a igreja celebra o imaculado coração de Maria. Como nós falamos pra você, o imaculado coração de Maria é a celebração da pureza do coração de Maria. Imaculado significa isso, não tem mancha, não tem mácula, não tem sujeira. E daí nós poderíamos nos perguntar, como é que Maria guardava todas as coisas em seu coração e não conseguia guardar nenhuma mágoa a respeito das coisas que ela guardava. Porque nós sabemos, e você já deve ter percebido isso, algumas coisas, quando você guarda no coração, parece que elas se inflamam dentro de nós e vão sujando o nosso coração, vão sujando até mesmo os nossos sentimentos. É por isso que muitas vezes nós falamos da mágoa. O que é a mágoa? É uma raiva que você guarda no coração. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vira uma mancha chamada mágoa. A mágoa é a raiva que manchou o seu coração. E aí, os psicólogos costumam dizer assim, quando você fica com raiva, você não pode guardar isso no coração. Você precisa colocar isso pra fora. Então nós ficamos com a impressão de que determinadas coisas, sobretudo as coisas ruins, nós precisamos não deixar que entrem pra dentro do nosso coração. Eu me lembro até, eu mesmo, em muitas homilhas já falei isso. Não deixe que as mágoas, os maus sentimentos, entrem no seu coração. Não guarde isso no seu coração. O texto diz, Maria guardava tudo no seu coração. Se alguém maltratava Maria, ela guardava no coração. Se alguém falava com Maria alguma coisa que ela não gostava, ela guardava no coração. Se Maria tinha uma dúvida, ela guardava no coração. Se Maria passava por algum apuro, ela guardava no coração. Veja o apuro que ela viveu aqui. Jesus com apenas doze anos, uma criança ainda. Jesus se perdeu no meio de uma caravana. E ela e José ficaram três dias procurando o filho. Tenta imaginar a angústia de uma mãe. Três dias sem ter seu filho de doze anos, perdido no meio de uma multidão. A angústia de Maria. Quando ela encontrou Jesus, ela disse, Meu filho, seu pai e eu estamos angustiados. Tem três dias que nós nem dormimos direito procurando você. E o texto diz, ela guardava tudo no coração. Jesus deu uma resposta pra ela que parecia até uma resposta um pouco rude, um pouco grosseira. Ela poderia falar, olha como você fala com sua mãe, rapazinho. Você me respeita que eu sou sua mãe. O texto diz, ela guardava no coração. E aí você pergunta, padre, como é que Maria pode ter guardado tudo isso no coração e não ter manchado o coração dela? Porque tem coisa que quando a gente guarda no coração, vai manchando o nosso coração. Como é que Maria conseguiu guardar tanta coisa, padre? Sem deixar seu coração ficar manchado. E a resposta é, não é que Maria guardava pra si. Ela guardava no seu coração para contar pra Deus. Porque veja, e aqui nós vamos dizer de novo, se acontecem coisas com você e você só guarda no sentido assim, você leva pra dentro de si e fica ali com aquele monte de coisa, aquele monte de problema, aquele monte de sentimentos ruins, você adoece. Porque aquilo que sentimos interfere também na nossa saúde. Mas, se você fala, às vezes você causa problema. Se você conta as suas dores, às vezes as pessoas até usam isso contra você. Aí você diz, mas como é que eu vou fazer, padre? Faça como Maria. Ela guardava no coração no seguinte sentido. Ela não ficava contando pras pessoas. Ela guardava pra depois entrar em oração e contar tudo pra Deus. Irmão, minha irmã, quando pisarem em você, quando maltratarem a você, quando falarem com você alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que soou pra você como uma crítica, como um deboche, ou talvez até que soou pra você como uma humilhação, ao invés de debater com a pessoa, ao invés de ir pras redes sociais, ficar postando, jogando em direta, guarda no seu coração. Conta pra Deus. Entra pra dentro do seu quarto, fecha a porta, bate seu joelho no chão e faça como Maria. Apresenta a Deus. No momento que você apresenta a Deus, no momento que você coloca sua causa diante de Deus, Deus se torna o seu advogado. E aí você já não precisa mais se preocupar, porque é ele que tá no controle de tudo. Foi assim que Maria conseguiu manter a pureza do coração. Ela não guardava tudo pra si. Ela guardava para Deus. Aprenda também a guardar pra Deus aquilo que acontece com você e você verá a diferença em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Teu coração se abre, A ouvir a nossa voz Te suplicando, Pai Envia o teu Espírito Fonte inesgotável De cura e santidade Batiza-nos, ó Pai Pois somos os teus filhos Vem me transformar Vem me restaurar Vem me restaurar Só teu Espírito Dá vida nova Ao meu coração Vem me transformar Vem me restaurar Vem me restaurar Vem me restaurar A mão de Deus A mão de Deus Pelo Espírito que nos foi dado e transborda em nós O amor de Deus foi derramado nesse lugar Pelo Espírito que nos foi dado e transborda em nós Vem me transformar, vem me restaurar Pelo Espírito que nos foi dado e transborda em nós Coração Vem me transformar, me transformar Vem me restaurar, me restaurar Só Tua Espírito Dás vida nova ao meu coração Só Tua Espírito Dás vida nova ao meu coração Só Tua Espírito Dás vida nova ao meu coração Estamos apresentando o programa Mensagens de Fé Com o padre Wagner Eduardo Dias Oferecimento Carlin Supermercados, seis lojas para melhor atender Major Prates, Maracanã, na Praça, Avenida São Judas, Santos Reis e também no Novo Jaraguá Os produtos São Raizeiro, sabonete, creme de massagem, amargo São Raizeiro e de sol líquido Você encontra em todas as farmácias e em qualquer uma das drogarias Minas Brasil Farmácia do Boitete Agora em dois endereços Rua Rui Barbosa, dois cinco meia centro, três dois dois um oitenta zero dois E Rua Raul Correia, cinco quatro três Funcionários, nove 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 cinco meia vinte e três zero zero Taco Center, tacógrafos e embreagens, o que há de mais novo no segmento de remanufaturados e embreagens automotivas Avenida Deputado Plínio Ribeiro Santo Antônio, três dois um três treze treze Padaria Marrom Glacê, o melhor do seu dia Rua Santa Maria, três meia oito Todos os Santos, três dois 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 dez sessenta Romanel é uma empresa voltada a valorizar as pessoas e transformar sonhos em realidade Três dois um meia oito oito quatro sete e se torne uma empreendedora Romanel Tinta com sua casa o melhor lugar do mundo Três dois 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 vinte e vinte Clínica Máximo Implantes Dentários e Próteses Fixas Transformando Sonhos, Lapidando Sorrisos WhatsApp nove oito oito cinco meia dez trinta e um Clínica Oftalmológica Luciano Nasser Especializada nas doenças dos olhos, três dois dois um trinta e dois vinte e dois Churrascaria e Restaurante Esquema Quente A melhor parmegiana de Montes Claros Churrascaria, pizzaria, lanchonete e restaurante Três dois dois um sessenta zero nove Hospital HOC, consultas, exames, cirurgias E oferecemos o melhor diagnóstico em ultrassom, raio-x e tomografia Fone WhatsApp três dois dois nove sete quatro 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 Mutirão, a maior e mais completa loja de materiais de construção Nove nove dois dezoito oitenta oitenta Música, alegria Educador FM, a sua nova rádio Você não pode comer nada que tudo faz mal Você tá com gastrite, azia, mal-estar? Calma, chegou o poderoso Amargo São Raizeiro Amargo São Raizeiro é um produto cem por cento natural Ele melhora a queimação, refluxo, gordura no fígado O Amargo São Raizeiro elimina empazinamento Boca amarga, má digestão, anemia, mau hálito Ressaca alcoólica e ainda baixo colesterol Amargo São Raizeiro, nesse você pode confiar Não aceite outro, exija o legítimo Amargo São Raizeiro A venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade Os produtos São Raizeiro Sabonete, creme de massagem Amargo São Raizeiro e de sol líquido Você encontra em todas as farmácias E em qualquer uma das lojas da Drogaria Minas Brasil A clínica oftalmológica Luciano Nasser Atua em Montes Claros há dez anos A clínica é especializada nas seguintes doenças dos olhos Cirurgia para descolamento de retina Cirurgia de catarata Cirurgia de glaucoma Cirurgia para ceratocone E agora a clínica conta com o mais moderno bloco cirúrgico Especializado na cirurgia de correção do grau a laser Clínica oftalmológica Luciano Nasser Um atendimento completo para toda a família Três dois dois um trinta e dois vinte e dois Churrascaria e restaurante esquema quente A melhor parmegiana de Montes Claros Churrascaria, pizzaria, lanchonete e restaurante Tudo em um só lugar Rua Santa Maria, dois nove e meia No bairro Todos os Santos Quer ficar em casa? Peça pelo fone zap Três dois dois um sessenta zero nove Funcionamos de segunda a domingo Das dez da manhã a meia noite Agora é pet Farmácia, tubo e pet Sente tudo pro seu amigão Agora é pet Farmácia, tubo e pet É a tradição que tá no coração A melhor ração pro seu cachorro e seu gato Especializada em controle de pragas Vacinas, jardinagens e medicamentos E tudo mais que você precisar Duas lojas na cidade Qualidade e atendimento que você já conhece Conte com a farmácia do boi e pet Do café da manhã, o tron saboroso Do lanche da tarde, tudo delicioso Um bolsinho quentinho, toda hora vai bem Um bolo especial, patas e doces também Marrom glacê, o que você procura As delícias do seu dia, prontas pra você Marrom glacê, tem guindes especiais Marrom glacê, surpreenda alguém Com cestas matinais Padaria Marrom glacê Aqui é o melhor do seu dia Padaria Marrom glacê Sabe por que eu tenho orgulho da minha fachada nova? Porque eu usei souvenir nela todinha Mais proteção e ainda nas cores e tonalidades Que eu sempre sonhei E é claro que eu comprei tudo na Tinta Co Tinta Souvenir, proteção total, fachada cores Base A, quatrocentos e noventa reais Textura de pedras naturais a mais imperdível Compre na loja no site ou zap Três dois 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 vinte e vinte Tinta Com, sua casa, o melhor lugar do mundo Você quer poder mastigar sem problema? Quer ter o seu melhor sorriso de volta? Conheça agora a clínica Máximo Odontologia Com a doutora Priscila Máximo Especialista em implantes e próteses fixas Atendimento humanizado e cem por cento dentro da ética odontológica Para melhor lhe atender Tudo é cuidado com carinho Para que o resultado seja o máximo de satisfação Clínica Máximo Odontologia Transformando sonhos, lapidando sorrisos Rua Doutor Veloso, cento e vinte e quatro, centro Nove, oito, oito, cinco, meia, dez, trinta e um Com a chegada do frio em nossa região, cuide da sua saúde Agende uma consulta com nossos otorrinolaringologistas E previna-se contra doenças respiratórias típicas dessa época No hospital HOC, você encontra atendimento especializado e cuidado de qualidade Cuide-se com quem entende do assunto Agende já a sua consulta Ligando para o três, dois, dois, nove, sete, quatro, quatro, quatro Três, dois, dois, nove, sete, quatro, quatro, quatro Há mais de trinta e cinco anos A Romanel oferece beleza e autoestima através de suas joias foliadas Uma linha diversificada com mais de três mil modelos Joias com três banhos de ouro, são hipoalergênicas e um ano de garantia de fábrica Romanel é uma empresa voltada a valorizar as pessoas e transformar sonhos em realidade Transforme sua vida investindo nesta marca de sucesso Ligue três, dois, um, meia, oito, oito, quatro, sete E se torne uma empreendedora Romanel Três, dois, um, meia, oito, oito, quatro, sete Mutirão, a maior e mais completa loja de materiais de construção e acabamentos de coração de Jesus em região Onde você encontra tudo para a sua obra Dividimos seu material em até doze vezes sem juros e sem entrada no cartão Venha conhecer nossa loja e se surpreenda Estamos localizados pertinho da rodoviária Telefone WhatsApp nove nove dois dezoito oitenta oitenta Nove nove dois dezoito oitenta oitenta Mutirão materiais de construção Atendendo o coração de Jesus e toda a região Está com problema com a embreagem do veículo? Na Taco Center você encontra embreagens para todos os tipos de veículos Caminhão, ônibus e tratores, nacionais e importados Contamos com uma equipe de profissionais treinados prontos para solucionar o defeito do seu veículo Com agilidade, transparência e preço justo Somos posto de selagem e serviço de tacógrafo credenciado pelo Inmetro Pensou em embreagens e tacógrafos? Pensou o Taco Center Taco Center, quem conhece, confia Fone três dois um três treze treze A música não para Sempre dois ponto nove Educadora Estamos apresentando o programa Mensagens de Fé Com o padre Wagner Eduardo Dias Queridos irmãos, queridos irmãs Nós chegamos ao segundo bloco do programa Mensagens de Fé deste sábado E antes de nós iniciarmos o Santo Terço Nós vamos apresentar as intenções que nos chegaram Através do WhatsApp do padre Wagner Sem demora, vamos às intenções do Santo Terço Ouçamos agora as intenções do Santo Terço Bom dia, Paulo Wagner Eu chamo Constantino, sou do canjo da câmara Preciso de oração para mim, ele é pessoal Financeira Para mim é uma cidadania Que eu estou para fechar É que eu não estou mentindo mais de tanta ilusão ótica Tanto prejuízo que eu já tive esse ano Que eu estou para fechar Pede oração Faça Dona Maria e Seu Zé para fazer oração para mim Que eu já estou para Explodir tanto por isso que eu estou levando Não deixa eu fechar não Sou filho de Jesus, de Maria E José Carpinteiro Marcineiro é a mesma coisa de ser carpinteiro Pelo amor de Deus Me ajudei, viu? Amar, Deus ameçoe ao Senhor Bom dia, padre Wagner Na sua bênção Padre Wagner Eu venho aqui pedir ao Senhor A Sra. José e Dona Maria Para que rezem pela minha filha Que ela está com uns nódulos E eu estou muito preocupada E ela também E desculpa falar desse jeito Quando ela falou comigo Que a menstruação dela está saindo Tipo assim, uns pedaços Da menstruação dela Aí eu já fiquei preocupada E ela também Porque ela é muito ansiosa Então eu peço ao Senhor Para que ore por ela Coloco o nome dela no caderninho do Senhor O nome dela é Cristiane Eunice Oliveira Vasconcelos E pedo na Maria e a Sra. José Para rezar por ela Para que não seja nada grave E desde já Eu te agradeço Fica com Deus Que Deus proteja o Senhor O mundo A sua bênção Meu nome é Nadia Eu sou a mãe dela Bom dia Padre Vago A sua bênção Chamei Eunice E pedi o Senhor Padre Vago Para colocar O seu caderninho de oração Seu José E Dona Maria O nome de minha sobrinha Que está fazendo aniversário Hoje, dia 8 Maria Tereza Gouveia Santos Parabéns Parabéns Maria Tereza Que você continue Essa sobrinha maravilhosa Viu? Meu abraço Quer dizer Um abraço Senhor Padre Vago E Dona Maria E Senhor José A sua bênção Fica com Deus Padre Vago Deus abençoa Um bom dia E um bom final de semana Com Deus Padre Vago Bom dia Padre Vago Sou a Gislene De Cotia, São Paulo Peço Peço oração Pela minha Pela minha vida A vida da minha família E eu estou pretendendo Trocar de emprego Que Deus venha Abençoar Minha troca de emprego Eu venha dar o testemunho Um bom dia Para todos Amém Bom dia Padre Vago Aqui é a Láudia Vina Pereira da Silva Aqui da cidade de Montes Claro Eu peço oração A Amanda de Caça Silva Lisboa E a família dela Ela acabou de ganhar Neném Que seja Um resguardo abençoado E muita proteção divina Na vida deles Amém Obrigada Bom dia Para todos Vamos juntos Rezar o Santo Terço Em honra Do Senhor Dos Venenos Queridos irmãos Vamos agora Ao Terço de hoje Para você que tem O seu livreto Nós estamos Na página doze Hoje vamos rezar O Terço do Sábado Terço do Livramento Esse Terço Foi feito Com base No Salmo Vinte e um Iniciemos Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde advia julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Primeiro mistério Fostes vós Que me tirastes Do seio materno Vós sois Meu defensor Desde antes Que eu nascesse Da boca Do leão E da serpente Livrai-me Senhor Dos venenos Da boca Do leão E da serpente Livrai-me Senhor Dos venenos Da boca Do leão E da serpente Livrai-me Senhor Dos venenos Da boca Do leão E da serpente Livrai-me Senhor Dos venenos Da boca Do leão E da serpente Livrai-me Senhor Dos venenos Da boca Do leão E da serpente Livrai-me Senhor Dos venenos Da boca Do leão E da serpente Livrai-me Senhor Dos venenos Da boca Do leão E da serpente Livrai-me Senhor Dos venenos Fostes vós Que me tirastes Do seio materno Vós sois meu defensor desde antes que eu nascesse. Segundo mistério. A vós eu fui entregue logo ao nascer. Desde o seio maternal sois o meu Deus. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me, Senhor, dos venenos. A vós eu fui entregue logo ao nascer Desde o seio maternal sois o meu Deus Terceiro mistério, Senhor, não vos afasteis de mim Sois minha força, vinte locos socorrei-me Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos 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 Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Senhor, não vos afasteis de mim Sois minha força, vinde logo socorrer-me Quarto mistério Livrai a minha alma da espada Das garras do inimigo guardai a minha vida Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente Livrai-me, Senhor, dos venenos Da boca do leão e da serpente boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Livrai a minha alma da espada. Das garras do inimigo guardai a minha vida. Quinto e último mistério. Ei de falar do vosso nome aos meus irmãos. Ei de louvar-vos ó senhor em meio a grande assembleia. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Da boca do leão e da serpente. Livrai-me senhor dos venenos. Ei de falar do vosso nome aos meus irmãos e irmãs. Ei de louvar-vos ó senhor em meio a grande assembleia. Rezemos juntos a oração final. Deus onipotente misericordioso que pela paixão do vosso filho reconciliastes o mundo convosco não recuseis auxílio aos vossos servos mas vinde em nossa defesa e livrai-nos da boca do leão que procura nos arrebatar da vossa benigna providência por nosso senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração ao senhor dos venenos. Vamos agora rezar juntos a nossa oração ao senhor dos venenos. Oh meu senhor prostrado diante de ti indigno como sou gostaria de falar contigo venho oferecer-te a minha vida com todos os meus problemas a minha alma com as suas imperfeições e o meu corpo com as suas limitações quero estar diante de ti e contemplar o teu corpo escurecido pelo veneno do pecado por isso eu te peço senhor que as feridas dos teus pés guiem os meus para o caminho certo que as feridas das suas mãos estendam as minhas para as boas obras que as feridas da tua cabeça livrem a minha de maus pensamentos que a ferida do teu lado aberto faça nascer no meu coração bons sentimentos. Oh senhor que a amargura que tu sentiste ao provar o féu e o vinagre feche meus lábios a todas as ofensas mentiras e difamações que toda a tua vida tua dor e tua morte sejam a minha inspiração para que eu cheio de amor e fé possa cumprir a tua santa vontade infunde em mim senhor a tua grande paciência para aceitar o que sou como sou e o que tenho que a cada dia aumente em mim o amor a tua mãe santíssima que também é minha mãe e que o exemplo dos santos mártires aumente as minhas virtudes fica comigo para sempre senhor eu preciso de ti dá-me proteção e força para lutar por ti e pelos meus irmãos perseverando na tua graça divina até o fim da minha jornada neste mundo que assim seja amém receba agora a benção do padre Wagner o senhor esteja convosco ele está no meio de nós desça sobre sua vida sua casa sua família o amor a paz e a benção do Deus todo poderoso que é pai filho e espírito santo amém queridos irmãos queridas irmãs nós vamos chegando ao final de mais um programa mensagem de fé quero agradecer a você ouvinte da rádio educadora e a você internauta que hoje participou conosco fiquem todos com Deus um forte abraço e até segunda tchau